Tem uma frase que a gente usou muito essa semana sobre a Libertadores, que eu acho que ela pode ser usada para as outras competições que o Atlético disputa também. E é uma frase que eu gosto muito, é uma frase que eu acho que faz muito sentido. Libertadores só ganha quem disputa. Copa do Brasil só ganha quem disputa. Campeonato Brasileiro só ganha quem disputa. Parece uma frase bem óbvia, assim. Óbvio, para você ganhar esses campeonatos você tem que estar ali jogando eles. Mas eu acho que o conceito desse disputa, que é o ponto interessante para a gente abordar e a gente refletir aqui. Existem times que entram nessas competições realmente para disputar. Com ousadinha nenhuma, sem sonho na competição. E deve ser muito ruim você entrar nas competições assim. Simplesmente para ou se manter nessas competições. E aí eu falo muito mais do Campeonato Brasileiro, né? Permanecer na primeira divisão. No máximo conseguir uma classificação ali para a Sul-Americana. Aí nas Copas você chega ali nas oitavas e já se dá por satisfeito. E tem clubes que querem disputar como protagonistas. E eu acho que o Atlético tem uma busca muito interessante por esse protagonismo. Não adianta para o Atlético terminar em nono no Campeonato Brasileiro. Principalmente esse Atlético de 2022. Onde foi feito um investimento grande para que o disputar do Atlético, ele fosse outro. Para que o disputar do Atlético fosse um disputar entre os melhores sempre. E no Campeonato Paranaense, talvez até na Recopa, acho que dá para incluir. Eu acho que a gente não conseguiu esse objetivo de disputar entre os melhores. Era para a gente oferecer mais resistência quanto Palmeiras na Recopa. Era para a gente ter sido campeão paranaense. Mas tudo bem. Os erros, se nos colocarem num caminho de perspectivas vitoriosas, está tudo certo. E eu acho que esses erros devolveram ao Atlético a capacidade de olhar para as competições e querer sempre estar disputando. Mas não é disputando as competições, é disputando os títulos, quem sabe. Hoje não dá para dizer que o Atlético está fora de nenhuma briga pelo título. Óbvio que o Campeonato Brasileiro é muito difícil e você já está numa distância considerável do Palmeiras. Mas impossível, zero. É impossível a briga de América Mineiro, de Cuiabá, de outros times aí. De Juventude, de Fortaleza. Mas o Atlético está lá, pô. Vai que o Atlético ganha 5, 6 jogos seguidos. O Palmeiras tem uma sequência difícil agora. O Atlético disputa o título da Copa do Brasil. Tem esse confronto contra o Flamengo, que é o confronto mais equilibrado das quartas de final. Mas está ali disputando. Se passar, talvez o favorito. O Atlético disputa a Libertadores. Faltam 3 jogos para ser campeão da Libertadores. Sabe? Faltam 3 jogos para ser campeão da Libertadores. Jogos que vão ser dificílimos. E é interessante a gente pensar na montagem desse elenco também. Que é um elenco que, olhando detalhadamente, nada me tira da cabeça. Que não é um elenco para 2022. Que, quando você traz a quantidade de jogadores jovens que o Atlético trouxe, é acreditando num processo para daqui a uma, duas temporadas. Talvez 2023, talvez 2024. No centenário do clube, onde você vai ver vários desses jogadores muito mais consolidados, muito mais prontos. Um trabalho com uma sequência muito maior, o que possibilita que tenha muito mais processos. Sabe? Então, isso tudo é importante a gente pensar, refletir. E é um Atlético que eu acho que ele está acelerando parte desse processo. E que bom que está. Significa que 2022, que parecia uma temporada caminhando para um lado que a gente não estava gostando muito, ela vai ser uma temporada de, quem sabe não, um título. Conseguir fazer essa fase vitoriosa do clube, que começou lá em 2018, ela não ter o momento de queda, é fundamental. 2018 título, 2019 título, 2020 não teve, 2021 título. Por que não 2022? Não ser campeão de novo? Eu acho que esse elenco ele aprendeu muito. Ele aprendeu muito lá naquele momento complicado, que certamente fez com que aqueles jogadores se olhassem e falassem, cara, a gente não quer estar disputando isso aqui. E quem vai querer estar disputando isso, velho? Quem vai querer estar disputando se se classifica na primeira fase ou na parte de baixo da tabela do Campeonato Brasileiro? 13º. 13º não é mais lugar para o Atlético. Lugar para o Atlético é 4º, é 5º, é 2º, é 3º, é 1º. O Atlético, ele precisa passar na primeira fase da Libertadores, a partir dessa temporada, goleando. Como o Palmeiras passa? Porque a gente está muito mais perto do Palmeiras do que a gente está perto de Melgar, do que a gente está perto de Libertar. A gente vai para uma semifinal contra o Palmeiras, óbvio, com o Palmeiras bicampeão da Libertadores, em um nível de trabalho melhor, com o seu treinador conhecendo mais o seu grupo. Isso aí, para mim, é inquestionável. Isso aí, para mim, é sem a menor discussão. Mas o que a gente aprendeu contra a Libertar, classificação no último minuto, o que a gente aprendeu contra estudiantes, classificação no último minuto, vai ser botado à prova contra esse time do Palmeiras. Vai ser um ponto que a gente vai buscar contra esse time do Palmeiras. Assim, sei lá, vamos dar um recado. A gente aprendeu isso, isso, isso contra o Palmeiras. Contra estudiantes. Contra o Palmeiras, eu espero que o Atlético não erre mais. Porque é um Atlético que já consertou muitos erros ao longo da temporada. É um Atlético que, em várias situações, viu um cenário ali de puta... E mesmo assim conseguiu resolver. Porque a temporada, ela te entrega isso, se você for um time que tenha o mínimo de maturidade ali. A temporada, ela te entrega um recado que é você pode sempre estar evoluindo. E o Atlético, ele está em constante evolução. Por isso que eu falo. Imagina na temporada que vem. E esses jogos, eles são fundamentais para essa melhoria. Você não sei se vai crescer contra o Atlético Goianiense pelo Campeonato Brasileiro, e com todo o respeito ao Atlético Goianiense, que faz uma campanha incrível. Mas certamente você vai crescer contra o Estudiantes pela Libertadores. Eu não sei se você vai crescer contra o time Reserva do São Paulo pelo Campeonato Brasileiro, ou contra o Azulis no Campeonato Paranaense. Mas certamente você vai crescer numa semifinal de Libertadores contra o Palmeiras. Você pega gosto por aquilo ali. Você vai querer estar sempre jogando aquilo ali. Você vai querer estar sempre no topo. Você bota um sabor na boca dos jogadores. Porque um jogador de futebol, muita gente acha que é uma profissão privilegiada. Mas é um jogador de futebol que teve que passar por muita coisa para chegar até ali. Então é o jogo que esses caras querem jogar. É o jogo que esses caras estão doidos para estar atuando, estão doidos para estar em campo. E está certo, mano. Esses caras têm que ficar amarradão de estar jogando futebol mesmo. Como é que não? E é, obviamente, melhor você jogar um jogo desse do que um jogo qualquer de Campeonato Brasileiro. E com todo o respeito do mundo aos jogos de Campeonato Brasileiro também. Não estou aqui para menosprezar nada. Só estou falando que esses jogos são de um nível maior. São de um gosto melhor. Você joga com mais tesão. Você joga com mais concentração. E refletindo aqui. Acho que o Vitor Roque é um grande expoente da temporada do Atlético. O Vitor Roque é um moleque que a gente olha e a gente fala, cara, é um dos caras que escreve uma das histórias mais legais. Imagina o Vitor Roque daqui a duas temporadas. Imagina o Canóbio mais maduro. Imagina o Coelho mais maduro. Imagina o Gumoura mais maduro. Imagina o trabalho do Filipão, seja como head coach mais maduro. Um trabalho do Turra mais maduro. Um trabalho do Wesley mais maduro. Desde que eu comecei a trabalhar com o Atlético, minha vida mudou. E eu agradeço muito a vocês. Eu vou falar uma parada para vocês. Em nenhum momento eu deixei de ver perspectiva de futuro. Em nenhum momento eu olhei para frente e falei, fudeu. Mas eu acho que a perspectiva que o Atlético tem nesse momento é a melhor possível. E uma das melhores do Brasil. Talvez junto ali com o Palmeiras, junto com o Flamengo. Melhor que de Corinthians, melhor que de Atlético Mineiro. é o perspectivo. Porque esse elenco tem muito a crescer ainda. Esse elenco tem muitos frutos a dar ainda. Ele precisa ser bem tratado. Precisa ser tratado com carinho. Precisa ser valorizado. E eu tenho certeza que quando a gente entrar em campo, tanto na Baixada quanto no Allianz Parque para jogar a semifinal de Libertadores que vem pela frente, a gente vai fazer com que esse grupo queira jogar a semifinal de 2023, 2024, 2025, o Atlético, ele busca jogadores de uma mentalidade muito forte. A formação de elenco do Atlético não são de jogadores qualquer. São jogadores muito ambiciosos. Eu acho que isso é um elemento muito legal. Quando o Canobre sempre fala de ganhar, 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 é porque ele realmente quer ganhar, 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 ganhar. Quando o Roque fala dos sonhos ousados dele, é porque ele realmente tem sonhos ousados. E acho que num clube que se sonha tanto lá na frente, não tem como não ter essa perspectiva positiva. Podemos dizer assim. Valeu? Tamo junto, é nóis. Forte abraço. Valeu, valeu, valeu. Música